Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Vamos trazendo mais um vídeo pra vocês, vamos fazer mais uma corridinha aqui em Dirt 5, corrida duelo no gelo galera, são dois carros aqui participando, vamos ver se a gente consegue pegar o primeiro lugar, escolhemos uma skin de carro branca, bem bonito mesmo, vamos acelerando com tudo e vamos ver se a gente pega o primeiro lugar E aí Abertura 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 Show de bola galera, pegamos o primeiro lugar Corridinha fácil, fácil Colocamos bastante distância Aqui do segundo Show de bola, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente Se inscreve aí no canal, muito obrigado Fica com Deus, fui!